Música Agora vocês vão conhecer a história de inovação do policial Leandro César Nunes Menino do Comando de Operações de Divisas da Polícia Militar de Goiás Eu sou o Sargento Menino da Polícia Militar do Estado de Goiás do Comando de Operações de Divisas Nós desenvolvemos um trabalho que nós denominamos Projeto Calunga O povo Calunga é um povo goiano que vive isolado nos quilombos Esse povo vive na região que tem o IDH mais baixo do estado Um dos mais baixos do país Lá acontecem inúmeros casos de pedofilia, de abuso sexual Exploração sexual infantil e de violência doméstica Principalmente contra a mulher E a Polícia Militar descobriu esse povo E nós tentamos fazer uma aproximação Nas primeiras vezes que nós chegamos lá As pessoas se escondiam com medo da farda E nós precisamos desenvolver uma estratégia para aproximar a polícia E mostrar que nós não estávamos ali para reprimir tão somente Mas para proteger E com o tempo, com as visitas que nós fomos fazendo àquele povo De difícil acesso, somente com caminhonete traçado Às vezes tínhamos que atravessar rios em canoas Nós conseguimos aproximar de algumas crianças e de algumas mulheres Através da música Nós levamos uma equipe multifuncional do Proerd Para trabalhar prevenção às drogas lá com essas crianças Com as mulheres Porque o índice de alcoolismo lá é muito alto Então com o alcoolismo, com a chegada do álcool Também chegava a violência E com o tempo que foi passando Nós fomos nos aproximando deles Aprendemos a tocar música sertaneja E o povo ia acreditando que nós estávamos ali para fazer o bem Nós descobrimos muitas e muitas histórias tristes Crianças indefesas Mulheres indefesas Que nem sequer sabiam que estavam sendo vítimas de crimes Através das nossas palestras Nós começamos a aumentar os números de denúncias Começamos a aumentar o número de casos Sendo solucionados e elucidados pela justiça E o impacto social que foi causado naquela região Foi tremendo A polícia militar mudou a realidade social A pedofilia já não acontece mais sendo impune naquele lugar Hoje nós acreditamos que nós somos o braço protetor E não repressor daquela sociedade Quando nós chegamos naquela comunidade hoje Que antes se escondia quando via um policial fardado Hoje vemos crianças sorrindo, correndo, nos abraçando Nós vemos crianças chorando quando nós vamos embora Por quê? Porque a polícia militar chegou naquele local Onde tem um goiano tem a polícia militar Então nós louvamos a Deus e acreditamos muito nesse projeto E lutamos aguerridamente para que ele nunca, nunca deixe de existir O povo precisa ser alcançado Para isso também nós usamos a música Porque a música quebra barreiras A música acalma os corações, consola os corações Então nós cantamos lá Juntamente com aquelas crianças, com aqueles jovens As músicas que eles tanto gostam Não aprendem, não aprendi a dizer adeus Não sei se vou me acostumar Olhando assim nos olhos seus Sei que vai ficar nos meus A marca desse olhar Não tenho nada pra dizer Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar por fim Eu sei guardar a minha dor Apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Não aprendi a dizer adeus Não aprendi a dizer adeus Mas deixo você ir Com lágrimas molhar Só Deus me machuca O inverno vai passar E apaga a cigarela É isso aí E aí E aí